Aí, gente, ó, tô aqui. Sabe o que aconteceu? A minha máquina tá estourando ali o cabo, ó. Tá vendo o cabo aqui? O cabo, ó. O cabo aqui, essa correia. Aí eu tenho que arrumar outro, em nome de Jesus. Mas é isso, gente. É bom que eu jantei bastante coisa, glórias a Deus. E eu não sei se eu uso até por carro, não sei o que que eu arrumo, mas vai dar certo. Em nome de Jesus. Ai, gente, olha o que que eu fiz. Botei um baldinho, aguinha quente, meus pezinhos dentro. Nossa, como eu tava precisando disso. Que benção na minha vida. Gente, eu tô aqui rupilada vendo os comentários, né? É, aqui, eu, aí o pessoal comentando bem assim, ah, eu não quero mais saber de congresso. É, eu prefiro, prefiro os cultos dos ricos de oração, pois eu vou, eu vou além. Eu prefiro tranca a porta do meu quarto, né? Ajoelho e ora, porque é lá que eu, ó, eu vou falar um negócio pra vocês, gente. Eu tô numa fase, onde eu, sabe quando você fica você e Deus? Tô, assim, vivendo essa fase. Mas pensa numa fase boa e maravilhosa. Que, gente, é muito bom, você tá pertinho de Deus. É maravilhoso você ter pessoas alegres, pessoas contentes do nosso lado. Mas eu acho que, tipo, depois, sabe, certas coisas que eu andei vivenciando. Deus e eu, eu e Deus. É um momento bom, assim, também, né, gente? Nossa, as mulheres, eu vou comentar outra coisa aqui. As mulheres, eu falei lá no vídeo, né? Ai, tem muita gente que gostar de tá vivendo da forma que eu tô vivendo. Oi, gente. Eu ouvi lá no comentário que tinha umas mulheres falando, Ai, que casamento não é bom, misericórdia. Tô também assustando, gente. Pô, tudo falando que casamento é horrível. Sente que eles têm poder. E eu tô toda assustada que eu jogo um pedaço de melão. E, gente, eu vou contar outra coisa maravilhosa pra vocês. Olha, são umas nove e pouco ainda da noite. Pois eu já tô com sono e eu tô super grata a Deus que hoje o meu dia rendeu, que foi uma bênção. Costurei, levei pra cachorro pra passear, fui na rua. Olha, eu fiz tanta coisa. Arrumei a casa. Desarrumei. Sim. Desarrumei de novo. E é isso, gente. E cuidei dos meus bichos. Brinquei com eles. Fiquei com eles. Enfim, né? Resolvi várias coisas. Coziei. Prestou a pensar com só. Porque eu costurei hoje o dia todo. Dia todo, dia todo, dia todo, dia todo, dia todo. Glórias a Deus. Mas eu tô grata a Deus e feliz da vida. Que amanhã seja assim também. Eu acorde bem cedo. Consiga levar meus cachorros pra passear logo cedo. Consiga organizar minha vida. E costurar tudo que eu tenho pra poder costurar. Amém? Deus abençoe vocês. A paz do Senhor Jesus. Aí, gente, estou estudando agora de Jesus. Gente, a paz do Senhor. Olha quem tá aqui. Cajado. Então, agora que eu consegui postar o vídeo, eu acredito, desde cedo, gente. Tentando postar o vídeo e nada. Já são 10h40, acho mais ou menos, que agora eu consegui postar o vídeo. Mas amém. Já estou costurando, pra glória de Deus. Tô costurando assim com o que eu posso, que minha outra máquina tá lá. Mas vocês veem como é que tá. Deus tá no controle. O amor se resfriou. Cresceu o ódio. Que te aprisionou. Sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Então, eu creio, gente. Vamos lá trabalhar. Porque se eu não trabalhar, ninguém vai trabalhar por mim, né? Então, vamos trabalhar. Tô fazendo aqui agora. Ai, gente, essa veste aqui, olha. Ai, que benção. Está sendo um sucesso, pra glória do nome do Senhor. Qual é que eu estou amassada aqui? Porque a gente tem que passar, tem que finalizar ela. Mas essa aqui é da golinha alta de padre, gente. Pra glória do nome do Senhor. É uma veste que é linda, composta. Não tem como você dizer que quem usa túnica fica feio. Porque essa veste aqui, ela ficou muito bonita. Pra glória do nome do Senhor. Eu já acho muito linda a pessoa que se veste composta. Engraçado que Deus me tirou aquilo que eu tinha lançado. Antigamente, eu achava bonito usar essa roupa toda pelada. Gente, hoje eu acho horroroso e horrível. É muito feio usar roupa pelada. Eu acho ridículo demais, gente. Eu fico com vergonha, sinceramente. É Deus, né? A presença de Deus nas nossas vidas. Que nos transforma e nos santifica. A terra imuna, a gente vai colocar aqui contra o sol. Porque ali, a luz, ela muda tudo, né? Tá vendo? A luz muda tudo. Então, Jesus muda tudo. Entendeu? Se Jesus é a luz, eu sou a luz do mundo. É ele que muda tudo. Pega essa senha em nome de Jesus, que é de grátis. Então, gente, é isso. Estou aqui fazendo as casas dessa veste. Minha máquina deu, né, ali, abençoada. Ela está, né? Está nas mãos de Deus. Bom, e daí, eu vou agora finalizando aqui para a glória do nome do Senhor. Para a glória do nome de Deus. As casinhas. E aí, bota o botão. Embalo. E estará pronta. Gente, como está sendo bom. Glórias a Deus, o que Deus está fazendo na minha vida. Está sendo maravilhoso. Senhor, não mereço tanto. Aí. Pronto. Olha que lindo, para a glória de Deus, gente. Olha só. Aqui está etiquetinhas D&D. Tem que passar, tá, gente? Ainda a roupa, né? Aqui está o acabamentozinho. Glória a Deus. Aleluia. Que benção. Muito feliz. Pelo meus acabamentos. E é isso. Pobre de Deus. Pobre de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos seguir costurando. Costurando. E costurando. E aqui está. E depois eu faço o acabamento certinho, ó. Aqui os da manguinha. E aqui também. Os da manguinha. Aí, pronto. Dois aqui. Depois eu boto os botãozinhos. Estou adiantando. Dá para adiantar, né? Porque quando aquela máquina não vai logo parada. Ah, peraí, gente. Peraí. Paz do Senhor, gente. Olha o que eu acabei de receber. Deus é fiel. Deus é fiel. Então, olha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa. Opa. Aí. Olha, gente. Vocês não sabem o que é isso. Vou tirar os poucos. Sabe o que é isso? Sabe o que que é isso? Vamos lá. Vamos deixar aqui. Porque são outros. Olha, gente. Vamos ver o que que é isso. É um aspirador de pó? Não. Não é um aspirador de pó. Vamos ver. 220. 220. Meio de maí. Ai, meu Deus. Cheio de treino em cabeça. 220. Aqui está. Meu Deus. Mas a tomada é essa aqui. Olha. Aquelas grandes. Gente. Isso aqui. É um soprador. Soprador. Olha que lindo. Que lindo. Que lindo. Soprador de pet. Isso aqui é para dar banho nos cachorros, gente. Que legal que eu ganhei. Glórias a Jesus. E aí do Senhor. Aí, ó. Vou ligar. E Deus. Ele é fiel. Paz do Senhor. Pó. Estou aqui, ó. Botando os botãozinhos na pecinha de roupa. A mão. Né? Por enquanto eu não tenho uma máquina que bota botão. Não tenho que abrir a casa de botão. Mas não tenho aqui que bota botão. Mas eu vou ter em nome de Jesus. Quem crê? Eu crê que Deus vai me dar um grande ateliê de confecção de túnicas. Que lindo. Os lençóis. Para a glória do nome dele mesmo, né? Eu acredito que o nome dele será muito glorificado na minha vida. E na sua também. Se você crê, pega isso para a glória do nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra tem poder, irmãos. A Bíblia diz que a palavra tem poder. Ó. Eu estou aqui. Fica aqui, ó. Com a Bíblia do meu lado. Ai, ai, gente. É sério. Eu pergunto dez vezes a mesma coisa a Deus na palavra. Mas Deus, ele é fiel em nome de Jesus, né? E aí, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado. Mas eu tenho visto a mão de Deus nas coisas para a glória de Deus. Deus é muito fiel. Muito fiel, grande e poderoso. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Queria tanto que Deus me desse graça de eu continuar com esse devocional todos os dias. Sabe por quê, gente? Eu me sinto tão leve durante o dia. Parece que as coisas correm melhor. E o bom também é que ele consiga... Que ele consiga não. Porque ele consegue todas as coisas. Mas que eu consiga acordar cedo todos os dias, né? E trabalhar, né? Dormir cedo e acordar cedo. É duas coisas que eu quero. Ontem eu dormi cedo, hoje eu acordei cedo, para a glória de Deus. Ontem também foi a mesma coisa. E assim tem sido, né? Eu espero vencer em Deus e com Deus. Bonito isso, né? Vencer com Deus e em Deus. É isso aí. E permanecer, né? Ai, ai, gente. Pois é. E é isso. Olha, essa pânica daqui, ela está muito lindinha. Né? Hoje eu já recebi já... Uma profecia de um vaso. De Deus aqui. Que Deus não quer mais túnicas transparentes com... É, mostrando a combinação por baixo, né? Eu estava usando muitas túnicas assim. Meu Deus, que negócio é esse? Deus está falando que eu estou transparente. Transparente. Eu estou usando várias pessoas. Que eu estou transparente, que eu estou transparente. Mas eu entendi o que é. Essa túnica daqui, tá vendo? Ela não tem transparência, ó. Porque ela é grossa. Entendeu? Então, eu agora, a partir de agora, os tecidos que eu vou pegar vai ser tudo assim. Asas, o tecido mais fino vai ficar pra fazer... Pra fazer como que é o nome? Pra fazer a combinação. Vou vender só túnica grossa. Porque, gente... A gente tem que vigiar, né? Vigiar e se guardar em nome de Jesus. Esse meu tecido tá acabando, mas... Em nome de Jesus vai me dar condições de pedir mais. Fala glória de Deus. E assim, nós vamos confeccionando e obedecendo a vontade do pai. Que eu falo... Ó, vou contar uma coisa pra vocês. Tem gente que fala bem assim. D&D... Esse nome D&D da minha... Né? Da minha... Da minha microempresa, né? O nome D&D. Ele é... Era... Eu tinha uma pessoa e a gente tinha feito um churrasquinho. E o nome do churrasquinho era D&D. E aí, quando eu separei, né? Quando eu larguei da pessoa, Deus me deu um sonho que não era pra mim mudar o nome. Era pra mim deixar o nome. D&D. E é o quê? Deus e Dani, né? Eu coloco Deus e Dani. E aí, eu deixei o nome, porque é Deus e Dani. E eu sempre falei... Ai, agora é Deus e Dani. É... Né? D&D, Deus e Dani. Por quê? Porque Deus é o meu chefe. A gente tem essa... Mas a gente fala assim, né? Quando a gente tem alguma coisa de microempresa e tal. Deus é o meu chefe. Deus é o dono dessa empresa. Tá bom. Será que é mesmo? Porque, ó... Eu vou te falar uma coisa. Quando Deus é o dono, as coisas não são da nossa maneira. Quando Deus é o dono, o negócio é estreito, é do jeito dele. É ele que ordena. É ele que direciona. É ele que manda. Tá? Porque, ó... Eu nunca me imaginei costurando túnica, gente. Aonde que eu ia ficar... Ai, Deus, vou costurar túnica. Aonde? Na minha cabeça, eu ia ter uma empresa de roupas mundanas, sabe? Assim, de sapatos. Eu ia ter loja. Eu nem imaginava nem que eu seria costureira, na verdade. Eu lembro uma vez que antes de eu ir pra prostituição... Quando eu era unida lá com o meu primeiro companheiro... Ele... A gente foi numa igreja e a mulher foi e fez muitas... Deus, ou mulher, pra fazer muitas promessas na nossa vida, né? Aí falou que... Enfim, não vou falar que não, né? Porque tem muita gente invejosa também que me assiste. Então, eu não vou falar pra não contar o meu segredo pros outros, né? Eu sei que tem muita gente do bem, mas tem muita gente invejosa também que assiste. Então... Mas vocês vão ver. Em nome de Deus que Deus vai cumprir cada palavra dele, eu tenho fé. E aí, fez uma promessa. E nisso que fez a promessa, lá aqui, né? E tal. Aí, o que aconteceu? Fez a promessa... E eu fiquei pensando... Ah, não. Deus vai me dar, sei lá. Não sei como é que vai ser. Acho que vai ser uma... Uma... Uma loja, um não sei o quê. Pois bem. Deus foi me tirando. Primeiro Deus... Imagina Deus mandar você parar de costurar roupa normal, gente. Imagina. Imagina você... Deus mandar você parar de costurar roupa normal. Pensa aí. É... Não tem condições. Não é normal... Assim, aquelas calças, coisa não. É normal que o pessoal acha... Que os crentes acham que é normal. Não tem? E eu falo... Meu Deus, como que vai ser? Vou viver do quê, Senhor? Como que vai ser pra mim? E aí, Deus... Só que eu fazia por temor a Deus. Um exemplo, teve uma época que eu vendia camiseta pra igreja, camiseta de festividade. Lá no Espírito Santo, eu vendia muito bem. É... Eu vendia esses fardamentos de festividade, sabe? Esses vestidos godei e tal. Eu vendia muito bem. Mas... É... Imagina ter que abrir mão disso pra poder fazer a vontade de Deus. Que a vontade de Deus era isso aqui, ó. Aí... Imagina, uma vez eu lembro que eu fui fazer uma camiseta. E a camiseta, ela era de um tecido que é vis... Visc... 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 É... Tecido de... Viscolaicra. Eu fazia uma dessas camisetinhas de viscolaicra. Aí eu fazia... Eu gostava, né? Delas também, de usar. Porque ela... Né? Acaba que ela marca o corpinho e tal. Fica bonita e marca os biquinhos do peito também. Aí... Eu fazia essas camisas. Aí um dia eu fiz as camisas. Aí eu botei bem assim, escrita assim, ó. Adesivava só com mensagem de Jesus elas. O Senhor... É... Jesus é o meu Senhor. Botei bem assim. Pois... Deus falou que eu não queria que eu vendesse mais aquelas camisas. Nem vestisse, nem vendesse. Aí eu falei, Deus, como assim? Aí Deus foi e falou pra mim. Como que você disse que eu sou o Senhor se você não faz a minha vontade? Me quebrou todinha. Aí eu... Ô, Deus. Aí Deus falou, eu não quero mais você fazendo isso. Essas roupas daí, ó. Essas roupinhas de viscose e isso. Viscose não, de viscolhinho. Viscolhinho não. Viscolaicra. Viscolaicra. Que é uma camiseta que é até fresquinha, gostosinha. Ela estica com elastano. Eu não quero você fazendo isso. Eu não quero você usando e nem fazendo. Eu falei, Deus, mas eu vou vender o quê? E eu... Era umas roupas que todo lugar... As mulheres tudo queriam. Então, Deus foi tirando isso, entendeu? Por quê? Porque tem que ser feita a vontade dele, não a minha. Se eu falo que a empresa é dele, então eu tenho que obedecer a ele. E assim é, irmãos. Nossa, eu vou te falar. Deus é tão fiel. Eu vejo cuidado de Deus tanto nas coisas assim. Porque isso aqui não é um projeto de Deus. Isso aqui é um projeto de Deus. De Deus. Mais pra frente, né? Quando Deus cumprir aí mesmo algumas coisas. Eu conto pra vocês como é que foi todo o processo. De antes de eu começar a fazer, costurar mesmo. As coisas que Deus falava na igreja. Usar os profetas dele pra mim. Pois é, gente. Ó, aqui tá. Mas ele tem que passar ainda, né? Essa roupinha daqui. Eu vou passar ainda ela. É a que tá saindo bastante. Que é da... Da... Da agolinha de padre. Não tem? Ela tá saindo bastante. Glória a Jesus. Peça sua, tá bom? Em nome de Jesus. Três horas da tarde. Nós estamos com pausa. Para o lanchão da tarde. Que é o quê? Pedacinho de melão. Eu amo melão gelado. Ai. Docinho. Ó. Só comer quem aparece. Ó. Passa o candido do dia inteiro. Quer achar uma penelto? Só partir alguma fruta. Botar um café no fogo. Fazer uma comida. Tá, velho. Não é penelto? Hum. Hum. Ó. Gente, a minha branquinha, ela é igual o José. Ela é igual o José. A gente dá as coisas pra ela. Os outros irmãos vão lá e batem nela. Tadinha. Tadinha da minha cocoquinha. Aqui. Aqui. Eu dou a túnica pra ela. Olha lá, ó. Olha lá o que eles fazem. Brincando de cabo de guerra. Olha lá. Ele vem e pega ela. Tá vendo? Bate nela. Olha lá, ó. Tadinha. Gente, esse aqui é o filozinho da minha máquina, tá? Tem que encaixar os lugares pra celular caber. Tô aqui. Por quê? Trabalhando. Né? Glórias a Jesus. Ao contrário do que dizem, né? Gente. Mas amém. Deus é fiel em todo o tempo. É isso aí. Tô muito grata a Deus. Que Deus tem me dado força. Não. Força é só do Senhor. Sabe se tiver desanimado. Glória a Deus. Pedindo a Deus. Ânimo e força. Ah, não acredito. Deixei janela aberta. Toda vez que eu deixei janela aberta, gente. Sabe o que acontece? Deus gruda ali. Não pode ter vento. Quando a gente vai usar essas máquinas. Porque eles grudam. Aí aqui, ó. O que que acontece? Entendesse? Ai, ai. Mas vamos lá. Aí tem que botar a linha toda de novo aqui. Processo. É porque se eu fechar a janela, eu frito. Aqui dentro. Aí eu gosto de pegar esse ventinho gostoso. Eu vendi gostoso, gente. Só que ele não funciona com o meu trabalho, né? Ele não contribui. Tem que ferver. Ai, ai. Mas é isso. Aqui costurando uma veste. Dei uma irmã. Para poder enviar, se Deus quiser. Faça os seus pedidos, gente. Me dê bastante trabalho, viu? Para não falar que eu sou preguiçosa e não trabalho. Né? Como dizem. Manda bastante trabalho para ele. Bastante. Está bem ocupada. E é isso, povo de Deus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Nessa tarde abençoada. Vou mostrar para vocês aqui. Como é que está aqui? Pintinho gostoso. E é isso, povo de Deus. Deus abençoe. Ah, gente. O último compartilhado aqui de algo que... Ai, Deus é sobrenatural mesmo, né? Eu trabalhando. Deus fala tanto comigo também. Todo momento, né? Aí eu estou fazendo assim. Estou confeccionando as túnicas dos pedidos. Vários pedidos, assim, diferentes. Mas como são pedidos que têm as mesmas cores. E como eu uso as mesmas linhas. Aí eu vou fazendo. Então, ou seja. Hoje eu fui botar os botões, né? Como minha máquina aqui, ela está... Eu estou fazendo isso aqui de... Corajosa. Porque a qualquer momento ele vai estourar ali. Aquela trem dele. Mas amém. Deus está no controle. Aí eu... É... Eu estava, né? Finalizando ali uma veste. Aí eu encontrei um... Um defeito, né? Nela. Não era um defeito, na verdade. Era algo que eu tinha que consertar ali. Que, né? Eu não tinha tentado dar tanta importância antes. Mas acabou que agora... Vendo ainda a diferença. Aí o que aconteceu? Eu peguei e fui acertar. Aí Deus só falou comigo. Às vezes a gente questiona do tempo. E o tempo... Se eu mandasse daquele jeito, talvez a cliente que eu fosse mandar, ela nem ia perceber. Mas... É... O tempo. Com o tempo, aquilo aí podia dar errado. Um exemplo. Um exemplo. Um tempo. Uma má costura. Ela pode descosturar e tudo mais. Então... É... O que acontece? Às vezes a gente questiona do tempo com Deus. Deus... Por que o Senhor está demorando tanto tempo para me entregar a minha promessa? Por que o Senhor está demorando tanto tempo para fazer isso? Eu cumpri aquilo. Aí Deus falou comigo. Eu estou aperfeiçoando. Está vendo você? Você teve que parar... Para você... Você poderia ter entregue do jeito que estava. Mas você parou para você aperfeiçoar. Assim sou eu. Eu aperfeiçoo no meu tempo. Então, às vezes a gente questiona do tempo. Mas o que Deus está fazendo é aperfeiçoando aquilo que Ele tem para nos entregar. Amém? Então, aposta essa palavra. Um beijo no coração. Vou finalizar esse vlog aqui. Isso não vai ficar muito grande. Beijo.